Eu sempre quero cantar esta música, eu tenho que parar de cantar esta música para vlog Tenho que parar, tenho que pensar outra, ou pode ser outra dos Beatles Vamos começar o vlog de hoje com um momento bonito de partilhar com vocês Digam nos comentários um gosto estranho que vocês tenham Eu vou dizer o meu agora Um dos meus gostos estranhos, porque eu tenho muitos gostos estranhos Diga nos comentários um dos vossos gostos estranhos O meu é que desde pequenino Eu adoro ouvir o barulho do aspirador E dá-me sono Se eu tivesse aqui assim, encostado a cadeira e tivesse aqui o aspirador a fazer barulho Eu provavelmente adormecia Porque eu não sei porque quando eu ouço o barulho do aspirador Dá-me uma panca de sono e eu fico ali tipo Ah, aspirador Eu sei Não sei Portanto digam, digam, digam os vossos gostos estranhos nos comentários Que é para eu não me sentir sozinho E aí Ontem agora do ensaio Vamos aqui à baranda, que eu abri a janela Vou entrar a boiar fresco Ah Estou a mentalizar-me cá amanhã Cá amanhã é o concerto de fogo Mas já, não estou assim muito nervoso Estou mais ansioso Eu quero chegar lá e quero dar a cabo daquilo tudo No bom sentido Precisamente vou passar Nós temos uma intro no concert Que eu não filmei o ensaio hoje por causa disso mesmo Que era para ser surpresa Mas nós temos uma intro Sem pensar se vão ceder E passar nosso logotipo a uma pen Que é para ficar lá atrás no palco Hoje o vlog se calhar vai ser um bocadinho parado Eu sei que ultimamente Eu não sou burro, eu noto pelas visualizações E pelo Que estes vlogs têm sido aborrecidos E que nota-se perfeitamente que está Mas isso é normal Também não me faz assim muita confusão Mas Mas eu prometo que Foi só este, eu precisava mesmo de total concentração E foi um bocadinho Tive que me concentrar perfeitamente Portanto Eu estava a fazer E pronto Portanto O vlog amanhã vai ser muito fixe Portanto Stay tuned for that Porque vai ser muito bem fixe Teste de som Vocês vão backstage a dar um concerto Não sei se vocês alguma vez já viram Está bem que não é um concerto assim muito grande Mas É um concerto É mais ou menos a mesma coisa Só com menos pessoas E depois eu lastro a parte E portanto Não se preocupem Na altura quis-te logo sair Já dei o concerto Portanto Olá eu do futuro Espero que tenha corrido bem o concerto Vocês vão querer bater Mas Hoje Ai caras Eu não fiz quase algo nenhum Meu Deus Tenho aqui nesta pena É que eu estou Não consigo Estou a pensar Bom Vou sempre Tenho que imprimir as imagens agora Passei agora A nossa intro E a imagem O internal Para aquilo a pena Tenho aqui tudo Tenho que buscar a garrafa de água Porque Ai verdade eu não disse Nós temos que estar lá Nosso teste são ao meio dia Nós vamos às 11 para lá E já Portanto vou mandar de novo E já Portanto vou buscar a garrafa de água Preciso de uma água Especial de corrida Essa água é tão boa Tão boa Tão boa Tipo mandou-lhe fazer publicidade Porque tem ninguém que estava a pagar Para fazer isto Mas é tipo É esta A de limão É com sabor É bem boa É bem boa Trust me Vou levar um snack Para comer agora Reciclar God damn it Viu-te feito isto mais cedo Eu estou a tentar imprimir esta folha Que para quem ainda não sabe Tipo as bandas normalmente Não são todas Mas é algo Mas eu já vi Tipo mesmo as bandas grandes No concerto Têm sempre no chão um papel Com as músicas todas Pela ordem E eu estou a fazer isso Para nós Nós sabemos a ordem Mas é assim que é-se Nunca se sabe Mais vale mais nunca menos Nunca se esqueçam disso E estou a imprimir Podem ver a intro Podem ver o nome das músicas Se quiserem Pega aqui ó Eu não sei mexer na impressora Acho que é só carregar Já está Ah, está aqui aqui? Ah, vai lá Come to me O que é que estás mais aqui? Espero que depois pegue as folhas Pus mal as folhas Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera É assim, certo? Isto devia estar... Isto devia estar... There you go Come to papa There you go There you go Uma... Três... Vejam o fundo do computador da minha mãe E querem ver ainda pior? Vejam o browser da minha mãe Querem ver? Digam nos comentários Chame ao meu mãe do António Chame ao meu Vejam o browser dela Internet Explorer Internet Explorer I know I know Já tenho tudo pronto Está aqui tudo já Acrescentei umas notas Um papel nas coisas que é para me lembrar Um... Yeah Um... Ok, eu mando uma igreja Já deitei a dormir Mas... Um... Não tenho assim muito sonho Vou só... Ouvir aqui uma música que eu... Lembrei-me há pouco tempo Há pouco tempo Tipo, já ouviu essa música há pouco tempo Uma música bem fixe De uma banda de Walls Que chama-se... To the Bright and Sharing Sun De uma banda de Walls Podem procurar no Youtube É o meu mesmo vídeo Ouçam só isto É para a faixa Ouçam só ouvir Eu... Se eu ouvir isto Eu consigo dormir bem Portanto... Ouçam Um... 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 miljard Um... 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 Bem... Esta é a música que vocês quiserem procurar chama-se... A banda chama-se The Walls Uh... To the Bright and Shining Sun É o nome da música Uh... Eu vou ouvir isto Vou relaxar E vou dormir. Portanto, peço desculpa para este vlog. Estou sempre a pedir desculpa, eu sei. Mas peço desculpa para este vlog e os vlogs que passaram foram... Não foram... Foram aborrecidos, para sejamos honestos. Mas... Prometo que vai compensar amanhã. E daí para frente, portanto, já. Então fala amanhã. Beijinhos e abraços. E adeus. Take care.